No ar, radar, radar, radar de notícias. A Folha do Ponto, seu jornal circulando, o que foi? Esqueceu o celular? O que foi? O celular do geral do Celestino. E aí, rapaz, vai saber um monte de coisa aqui, hein? Ah, rapaz, vou te descobrir tudo agora, peraí. Levou pra ele, não é, velho? Perdi a chance, hein? Olha, mano, aqui, manchete é essa aí, Flamengo, abre aspas, roubado em Ribeirão? Verdade, eu disse uma coisa que eu acabei de receber agora do presidente Edson Davi Filho, que o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo recebeu o recurso e admitiu, já convocou, já mandou os ofícios para o comercial de Ribeirão Preto, pra se manifestar e vai ter realmente o julgamento, porque o que fizeram com o Flamengo em Ribeirão Preto é coisas que não pode existir no futebol. Será julgado na semana que vem? Será julgado. O que é ameaçar a arbitragem? O árbitro chegou na partida, chegou em Ribeirão Preto, primeiro, é identificado, ele é, quatro elementos num veículo, falou, você não vai sair vivo daqui hoje, toma cuidado com a gente, e por coincidência, quando ele chegou na partida, o Flamengo estaria se classificando, ganhando de 1 a 0, teve um pênalti a favor do Flamengo, o juiz deu o pênalti, quando o jogador vai bater o pênalti, não é mais pênalti. Cancelou. Cancelou o pênalti. Árbitro de vídeo? Não tinha árbitro de vídeo. Aí o seguinte, quando ele viu que ele não tinha condições, estava 1 a 0, caminhando para a final, ele anulou um gol do comercial, normal, anulou o gol, aí recebeu pressão, disse que uma pessoa de fora da televisão, não, isso foi igual sim, ele voltou e deu o gol. Isso é uma vergonha, o Flamengo realmente teve problemas nesse campeonato, poderia ter se classificado com tranquilidade, não vamos dizer isso, mas, inclusive, é destaque nos outros sites, não é bairrismo, não é dizer que o Flamengo foi ao bairro, o próprio site do Futebol do Interior fala isso, o que aconteceu, o Ribeirão Preto, não pode acontecer mais no futebol. A produção foi um algum copo de água para o Alemão, ele está meio com a garganta seca, não é, irmão? E o rapaz, eu fiquei impressionado com essa foto da namorada do... Namorada não, o esposo. Da esposa do Tiririca? Isso. O pior, se vocês não sabem, eu fui ver na internet, ela tem 40 anos, não acredita? E não tem nada de abestado, né? Não abestado não. Que mulher bonita, hein? Parabéns ao Tiririca, hein? Bom, Alemão, você que já foi vereador, presidente da Câmara, prefeito, como é que está havendo toda essa polêmica em torno do SAI, Sabesp? Olha, eu tenho algumas lendas na cidade e nós ficamos se perguntando. Por quê? Por exemplo, a maioria hoje, você mesmo falou, nós temos quantos candidatos a deputados na Câmara? Nove. E por que essa pressa de votar hoje? De votar hoje esse projeto? A gente não sabe o que está acontecendo na cidade. Então, é um projeto polêmico. As pessoas querem votar, eu não sei se parece... É uma espécie de ter que entregar a mercadoria antes das eleições, né? Parece que querem votar, tem que votar, tem que votar, tem que votar. Eu, particularmente, conhecendo o clima da Câmara, eu vou cravar que não vota hoje. Por causa da tensão? Eu não sei. Não posso... É alguma coisa me diz que... Eu vi torcida ontem do Corinthians lá, de Gaviões da Fiel, né? Mas essa depois que o Palmeiras se classificou, mais nervoso do Guilherme fica. Então, eu acredito que... E o pessoal lá que você conhece muito bem, do Bela Vista, do Santa Lídia, né? Clima tenso mesmo. Você acha que ele não vota hoje? Eu acho bem difícil. 14 horas. Bem difícil. Mesmo porque, não sei, os próprios candidatos hoje que deveriam estar pedindo voto, vai para a Câmara. É um negócio meio esquisito. Temos aí um envolvido, queira ou não queira, tem um envolvimento político. Quem é que assinou o protocolo de intenções é candidato ao governo do Estado, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Bom, mas é muito difícil. 139, fala, Virgínio. Olha, a Prefeitura entrega, na manhã desta sexta-feira, às 10 horas, a nova alça de acesso do Trevo de Bom Sucesso. Hoje? É. É bom aviso, hein? Com essa intervenção, os veículos provenientes do bairro de Bom Sucesso poderão ingressar diretamente no sentido Rio de Janeiro, na Dutra, em quilômetro 209. Outra fase das obras diz respeito ao último viaduto do Trevo. As vigas já foram colocadas e o cronograma segue dentro do prazo previsto em contrato. Bom, pelo que eu me lembro, o Almeida saiu com 60%, o Guti aumentou com 80%, não sei para quanto está aumentando agora. Ainda não é 100%, né? É, o total disso daí não é só o Trevo de Bom Sucesso. Quando fazer o túnel da Joco Pêssego, vai resolver. Porque aqueles veículos de Cumbica, por exemplo, eles não vão ir mais em bom sucesso. Naturalmente, vai melhorar em muitos. Verdade. Agora, com o crescimento de veículos, né, Pedro, nunca vai se resolver total, né? Nunca vai resolver. Porque... Eu acho que esse túnel, esse viaduto enterrado lá, eu acho que é muito mais importante, né? É, porque pega o pessoal da área industrial de Cumbica, ele não vai mais precisar. E é lá no Bom Sucesso para fazer o... E sai lá na Vila Aeroporto, né, antiga Vila Sapa. É, mas isso aí vai cair lá na Monteiro Lobato, não, na Papa, na Papa, na João Paulo. Lá embaixo também tem que fazer obras ali. Tem. Então, ali vai ser um gargalo. Ali já, naturalmente, sem os veículos da Dutra, já é difícil. Imagine quando chegar isso aí. E ali envolve desapropriações. Engraçado que ninguém nunca mais falou mais nada em ampliar a Avenida Monteiro Lobato ao longo da base aérea, né, Leandro? Havia sempre essa promessa. E, aliás, é uma obra muito necessária. Ampliar a Avenida Monteiro Lobato não custaria nada. A Avenida Mosque, né? É, a base aérea, aumentar ali, que pode ser aí, nem 5 metros, 10 metros, sei lá, no máximo. Não teria problema nenhum, né? Bom, vou pedir um intervalo, Leomão. Vamos continuar falando aqui sobre os bastidores da política de Guarulhos. 7h41, produção, me dá um rápido intervalo. 7h43, 7h43, radar de notícias ao vivo. Participem e mandem sua mensagem 99507-6900. Alemão já reabasteceu o radiador. Estou tranquilo aqui. Ô, Leomão, vi dois comentários ontem. Teu nome e contato para a Secretaria de Esportes e o Zeytun. Pofoca. Pofoca? Pofoca. Você não aceita? Estou fora da... Não sou desse governo, esse governo se elegeu. O grupo que toma conta da vida dele, da... O governo é dele, né, Pedro? É. Entendeu? Você não aceita? Olha, se os amigos se lascaram, eu quero dizer, ah, eu... Entendeu? Não, meu Deus. Zeytun era amigo. Não era amigo. Entendeu? O Banan era amigo. Foram embora, imagine eu. Você sabe que na política, às vezes, os inimigos são melhor tratados, né? É, quem sabe, né? Mas eu estou fora. Quem pariu o Matheus de Barras, minha mãe dizia. Bom, e outro comentário que eu ouvi ontem é que o vice-prefeito Zeytun, Alexandre Zeytun, contaram para secretário de Cultura. Possível, hein? Mas eu acho muito prematuro isso agora, né, Pedro? Mesmo você abordou na sua coluna essa semana, que a partir de segunda-feira, e outra história, né? A partir de segunda-feira, começa a se pensar na outra eleição. Então, a reeleição começa a partir de segunda-feira, ou mais tardar, no primeiro de janeiro, né? O cara começa a montar, não, começa a montar, não, porque a gente não sabe, provavelmente, pelas pesquisas eleitorais, terá segundo turno. A gente não sabe, as pessoas vão começar a pensar em segundo turno, né? Mas as pessoas começam a pensar, montar o time, montar o time, que é, logicamente, o prefeito é candidato à reeleição. Esse segundo turno não é certeza, não, hein? Nós temos três probabilidades aí, né? Não são impossíveis, né? Talvez uma vitória no primeiro turno, o Bolsonaro, o segundo turno... Nós estamos falando de governo de São Paulo. Então, nós temos três candidatos, o Dória, o Skaff e o Márcio França, e eu acho que vão chegar embolados no primeiro turno. Isso. Né? É, a reeleição presencial é uma tendência de paixão, né? É. E a gente não sabe o que pode acontecer. Interessante que eu vi um santinho ontem à noite, rapaz, integrantes do PSB de Guarulhos, apoiando o Bolsonaro. O que é direito? Meu pai dizia o seguinte, que um burro carregado de açúcar, aquilo dele é doce. É doce, é doce. Um burro carregado de almoço. Pedro, você sempre fala da importância do Guarulhos votar em candidatos a deputados da cidade, né? É. Alemão, quantos deputados você acredita que a cidade pode de eleição? Olha, é uma eleição, é difícil, porque você primeiro não sabe qual é o conceito eleitoral. Não. Você não sabe quanto cada partido faz, né? Pedro, às vezes a pessoa é bem votada, mas o partido dele não atinge o conceito eleitoral. É diferente, por exemplo, daqui você analisar vereador. Você é o seguinte, numa candidatura de vereador, você dá uma volta na cidade, você sabe quem está bem, né? Você sabe quem está bem. Agora, as deputadas, é uma cidade de 600 e tantos municípios, 645 municípios, você não sabe, por exemplo, quem está bem, né? E tem aquele tradicional pastor, né, Pedro? E as pessoas falam, ah, mas não vai ter voto, aí vem o pastor. Nós temos um exemplo agora aqui na cidade, né? Um vereador aqui que não conseguiu se eleger vereador, ele hoje é favorito a ser deputado estadual. Sim. Isso, e ele não conseguiu se eleger, por quê? A força da igreja evangélica. É interessante observar o que vai acontecer com o partido do Bolsonaro, o PSL. O PSL vai ter muito voto de legenda, mas é capaz de não ter candidatos com o mínimo de votos, que há uma cláusula de barreira ali, né? Você tem que ter 10% do quociente eleitoral. Vamos calcular aqui um exemplo, que o quociente eleitoral seja 300 mil votos. Então, aquele cidadão tem que ter no mínimo 30 mil votos. Acabou aquele negócio do cara ter um milhão de votos e o segundo ter mil votos e ser eleito. Acabou. Para você ser eleito, você tem que ter 10% do quociente eleitoral. Então, o cara tem que dar no mínimo 30 mil votos aí. Isso. E é difícil, né? E é difícil, muito difícil. É difícil. E isso vai acontecer muito em relação ao PSL. Nós temos o irmão, nesse partido que você está falando, o irmão de um presidenciável, que provavelmente vai ter muito voto. Irmão não é o filho, né? É filho do presidenciável, que provavelmente vai ter muito voto. Agora, o restante a gente não sabe. Mas a gente não sabe como é que eles se prepararam para essa eleição, né? De candidatos a deputados. É isso aí. Fala, Virgílio. Olha, eu vou falar sobre a contratação de professores eventuais, um processo seletivo para a contratação de professores eventuais de educação básica para atuar na educação infantil e ensino fundamental nas escolas municipais. Até 15 de outubro, hein? Até as 16 horas as inscrições. Corre que dá tempo. Para participar é necessário que o candidato tenha habilitação específica para o magistério, nível médio, ensino médio, ou licenciatura em pedagogia ou curso normal superior. Mais informações no site da prefeitura. Lembrando também que a Proguaru está com concurso público aberto, hein? Concurso público aberto na Proguaru. Bom, sessão hoje, então, marcada, extraordinária, para as 14 horas, na Câmara Municipal de Guarulhos. Lembrando com sua sensibilidade política, acho que não vai ter sessão. Não, sessão vai ter. Eu quero ver ela chegar no final tranquila. Não vai ter votação. Não, eu quero ver ela chegar no final tranquila. Já nós tivemos problemas essa semana aí, MMA na cidade, né? É inédito, né? É inédito e tal. É a primeira vez que alguém salvou Jesus. Selecido salvou Jesus. Entendeu? O governador Geraldo Serecido esteve aqui. É a primeira vez que alguém salvou Jesus. Porque nem na cruz salvaram, né? Esse aqui salvaram. Selecido salvou Jesus. Eu queria abordar um tema, Pedro. Pois não. Vou abordar um tema que aconteceu comigo ontem. Às vezes as pessoas aqui, a gente vê as propostas dos candidatos a governador, sobre a saúde e tal. Nós temos um tema muito importante. O que aconteceu comigo, a gente sempre senta na pele. Por exemplo, ontem faleceu aqui, eu quero mandar o meu espelho para a família da minha ex-esposa, a Laís, que faleceu a minha sogra. E pelo Código Civil, você sabia que agora a sogra é eternamente, né? Você é responsável, sabia disso? Você é responsável pelo Código Civil e faleceu. Ela ontem... Aí a gente começa a saber como sofrem as pessoas quando perdem um ente querido. Hoje... Não, não é só isso. Não é só o velório. Ela... O velório não. É buscar em casa. Ela faleceu em casa. Um veículo só. Na cidade de Guarulhos, 1 milhão e 300 mil habitantes. Vai buscar uma pessoa em casa. Quer dizer, você pega um ente querido na madrugada, você fica ali olhando para ele o dia todo. É o SVO, o Serviço de Verificação de Óbitos. Isso. É uma parceria entre o SVO e o governo do Estado. Um veículo só. Um veículo só hoje o Guarulhos possui. Quer dizer, você imagine hoje se esse veículo quebrar. Então hoje as pessoas... Olha, você perde um ente querido na sua casa pela madrugada. Isso é uma morte natural. Não aconteceu. Você passa o dia todinho olhando, velando, olhando ela. Olhando essas pessoas. E eu me lembrei até do doutor Zemário e do doutor Eduardo Carneiro que em 2010 fizeram esse trabalho. Sim, do IML. É, do IML. Arrumaram o terreno. Na época fizeram o projeto. E até hoje não saiu do papel. Esse é um momento difícil que as pessoas passam. Porque o governo de São Paulo não quis. Não quis. Então hoje você vem falando. Você vê que ninguém aborda esse tema. É um tema difícil nesse momento. Difícil das pessoas de perder. Isso nós estamos falando de morte natural. Você imagine as pessoas. Acidente. Assassinato. As pessoas às vezes pegam um acidente dentro de casa. Ficam olhando uma pessoa ali dentro da própria casa. Horrível. Então é um tema que tem que ser abordado na cidade. Não é só isso. Também não é um caso do governo do estado. É um caso de todos os dois governos. O secretário é americano, né? Isso. Serviços públicos. É, mas tem o governo do estado no meio disso, que é o principal. É, mas é o elo, o relacionamento com o serviço público. Isso. Agora você imagine, é, Pedro. Hoje com a cidade, por exemplo, a gente hoje, naturalmente, se você for atravessar hoje de bom sucesso, ou por dentro do presidente Dutra, você vem de Lavras, Portalesa, imagine, já demora naturalmente para você buscar um corpo. Nesses lugares já é difícil. Você imagine um período de tarde e tal, e você buscar quatro. No dia quatro, cinco. E fora, hoje o cemitério do Vila Rio, eu fui esses dias, tinha uma fila de gente esperando dentro da própria viatura, porque não tinha lugar para velar as pessoas. Não tinha sala de velório? Tinha muita, tem dia que tem muita gente. Então precisa construir mais, né? Isso. E tem que dar segurança lá também, né? Ô, Carla, temos reclamações aí? Então, ok, vamos ao intervalo. Olha, irmão, obrigado pela participação, viu? Estou sempre à disposição. Vamos ver, então, se o seu prognóstico se confirma hoje. Difícil, hein? Difícil? Difícil. Bom, vamos ver. Eu vou reafirmar aqui, eu sou a favor, sempre fui, desde 1996. Eu acho que a Sabesp é a melhor solução para Guarulhos. Agora, reafirma aqui, talvez seja uma questão de esclarecimento aos vereadores, né? Porque estão surgindo teorias da conspiração. Isso. Mais teorias, teorias, melhor esclarecer. Mas o que tem aqui na cidade é o seguinte, os caras inventam uma fofoca, amigo. Oxi. É, eu tenho uns caras, colunistas, que é um pouco culpado, mas tudo bem, né? Não, eu não. O cara fica esperando o Pedro Notário. Zé, o que o Pedro Notário vai publicar? O cara fica perguntando. Você não sabe o que acontece, viu? O cara chega, fala e fala que fui eu que falei. Ué, é... O jornalista aqui escreve, ninguém comenta também, está fora do contexto. 7h53, produção, rápido intervalo. O janeiro, porque... O que o Pedro Notário quer fazer essa temperatura? O fundo do somebody. Onde fica onde относится? Onde fica a sua Just immer pr Anna. Onde fica tudo bem? Onde fica a sua... Olha só. Olha só, olha só. Onde fica esse... Obrigado.